Ô André, e me conta aqui, o flex, muita gente pergunta né, e aí, quando que vem vir o flex pra minha cidade e tal, não é fácil isso daí né? Não é fácil, aqui pra gente olhar por exemplo, em São Paulo, não é fácil fazer flex. Por quê? Porque a gente tá terceirizando e o que que acontece, às vezes a empresa, ela, existe um ponto que eu falo que a gente precisa trabalhar, olha lá, um passando, o vendedor vai fazendo assim, ó, o vendedor, você que é vendedor, e aí a gente tem um problema que é o seguinte, o cara chega e fala assim, eu consigo atender vocês, e não dá conta, é um mercado livre, você vai conseguir, consigo, quantos pacotes por dia? Cara, quantos vocês tem? Você vai conseguir? Vou, vamos começar com 300, beleza. É da duas semanas, 3 mil. Ah, o cara capota. Mas é porque o cara quer abraçar regiões que ele não consegue, é isso que falta o cara entender. Eu falo assim, ó, o flex é um exemplo muito bom do quanto que o mercado livre também é um polo pras pessoas desenvolverem novas empresas, porque todos nós que estamos aqui, a gente desenvolveu algo dentro do mercado livre. Total. Eu escrevi um livro, vocês são vendedores. A gente leu o livro. Você é o livro. Tem cara que fez hub, tem cara que fez ERP, tem cara... Então, ao redor de todo esse ecossistema que o Marcos Galperin montou, junto com o Estélio e toda essa galera, e a gente todo mundo ali junto, vem a gente também. Sim, mas eu te falo assim... O maior acionista do mercado livre somos nós. Então, a gente às vezes, o mercado livre tem dono, Marcos Galperin nem é mais dono do mercado livre, eu acho. Eu sou um pouquinho dono, eu acho que eu tenho umas 10 ações. Somos nós os donos do mercado livre, o negócio é democrático, todos nós tem alguma coisa ali. Então, e hoje tem uma frase que eu utilizo bastante, que às vezes as pessoas não entendem. Que eu falo, o mercado livre não é mais um marketplace. Não? Não. O marketplace é só a cereja do bolo. Se você for olhar... Ele é uma cultura. Tudo que a gente oferece, tudo que a gente conversou desde o início do nosso bate-papo, é o ecossistema do mercado livre. É um ecossistema. O marketplace é só a cereja do bolo, ele está ali também. Mas tem muito mais do que o marketplace. Você já viu um desenho do... A gente está na feira de brinquedos, né? Vamos falar um pouco da Disney. Você já viu um desenho que o Walt Disney fez do que ele imaginava que a Disney seria antes dele colocar aquilo lá? Eu não vi. Eu vou te mandar para você ver. Me manda, me manda. É surreal. É o ecossistema. É surreal. É o ecossistema. Ele desenhou o castelo da Disney e começou a ligar daqui, eu vou fazer uma historinha daqui, eu vou fazer um gibi, um gibi, eu vou fazer uma música, isso daqui eu vou fazer... A música vai vender uma roupa, a roupa vai montar um personagem. É um negócio gigante, é surreal, é surreal. É muito legal isso aí. E aí se você vai olhar quando eu falo que o marketplace hoje é a cereja do bolo, a gente, se você for olhar, é tudo muito coordenado também nesse ecossistema do mercado livre. A gente vê que tem outros concorrentes, por exemplo, que saem adquirindo várias empresas e ali incrementando essas empresas inteiras dentro do ecossistema dele, o negócio fica meio... Eu acredito muito que para você ter um ecossistema como o mercado livre tem, tão bem ajustado, tem uma coisa muito importante, chama-se cultura organizacional. A gente tem uma cultura, um DNA muito forte. E todo mundo tem que caminhar junto. Então isso é muito forte também dentro de uma empresa. É, o cara pode chegar com um trilhão aqui agora e não consegue montar um mercado livre em um ano. Não dá. É tudo, né? E igual o André Santos, tem centenas de pessoas que acreditam todos os dias no nosso propósito. Democratizar comércio eletrônico, meios de pagamento. Esse é o principal. Ah, humildade sua. Mas aí... Não, tem vários. Isso é foda. Você foi um meio. Você foi um meio para muita coisa acontecer. E aí a galera, se você for olhar, que a gente fala sobre o DNA mele. A gente tem uma coisa que a gente chama de DNA mele. Então tem algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, uma delas é o beta contínuo. Nada está finalizado. Não está finalizado. Não vai finalizar. Beta contínuo. Sempre, sempre. Se você for olhar agora... Você vê, várias coisas aqui que eu mostrei para vocês, vocês nem estavam ligados o que estava acontecendo. E vai ter mais. Vai ter mais coisa daqui para frente. Cada vez mais beta contínuo. Tem outra coisa importante que a gente fala dentro do DNA, que é o assumir risco. Assuma o risco. Todos os dias eu assumo vários riscos. Nossa, já aconteceu muita coisa. Já aconteceu antes de eu ser porta-voz do Mercado Livre. Nem tinha feito ainda um media training pela nossa equipe de PR. E eu lembro de chegar jornalista e o jornalista falar assim... Vamos gravar agora. E eu... Vamos. Eu nem era porta-voz. Eu falei... Se qualquer coisa der problema, eu vou falar... Vocês não falaram que é para assumir risco? Eu assumi risco. Não sei se vocês pediram para assumir risco. Eu assumi o risco. Mas às vezes... É... Às vezes eu vejo os negócios bem doidos. Outro dia chegou alguma coisa. Um cara mandou assim para mim... Aprova essa pauta aqui que vai sair no jornal tal, de tal lugar. Eu falei... De jeito nenhum, amigo. Aqui não é mais pastelaria, não. Esse risco, não. Eu falei... Esse risco agora, mas não. Você tem que mandar aqui a matéria. Mas tem uma galera que vai olhar... Claro. Essa matéria... Olhar se está tudo certinho os dados... Para poder jogar isso na mídia. Hoje já não é bem assim. Tchau. Tchau.